Meus amores de virgem! Opa, opa, domingou virgem! Você vai ficar em casa? Será que é melhor? O que eu tenho pra dizer? Eu não, a espiritualidade. Então vamos saber juntos aqui o que a espiritualidade tem pra vocês. Virginiano, virginiana! Caraca! Virginiano, virginiana, eu tenho um recadaço aqui pra você, mas antes, deixa seu likezinho, seu comentariozinho, é muito importante e você vai poder participar do nosso sorteio aí, né, quando atingirmos 300 mil, mas precisa ser inscrito, se não for inscrito, você não vai participar, tá? De repente você assiste tanto tempo e não é inscrito. Arroba Rainha Azuri Oficial, lá no Instagram, arroba Rainha Azuri Oficial no Instagram, vai lá. Vem cá, ô virgem, você sabia que aquela pessoa tá te vigiando? Tá querendo saber de você? Tá fazendo perguntas sobre você? E olha que vocês já estão separados há um tempo, hein? Mas a pessoa quer saber de você, quer saber se você tá sozinho ou sozinha. Aqui me parece que essa pessoa tá sozinha já, tá? Então é um recadinho aí pra você, especial, de primeira mão. Aqui me fala de desbloqueio, me fala de abertura de caminho, opa, tá boa, né, gente? Aqui me fala de bênçãos, me fala também de viagens, me fala de você conseguindo galgar o sucesso, os obstáculos sendo contornados, bons negócios, renovação. Viagens, nossa, perfeição. Pra você que não tá fazendo parte dessa vibe bonita, vou te contar, hein? Aqui me sinalizou uma limpeza pra alguns de vocês que estão necessitados de limpeza espiritual, que estão com a vida travada. Entra em contato com a minha equipe rapidinho, marca sua consulta e também a gente pode estar agendando a sua limpeza espiritual. Tá bom? Pra começar o ano de forma diferenciada. Mas o jogo tá muito positivo, de vencer de passagem, viu? Vamos lá ver o que a moça tem pra vocês, virgem. Laroyê! Falei alguém que foi embora, tá querendo, tá querendo saber de você. Aí, gente, a energia tá dividida aqui. Deixa eu falar. Uma situação aqui é alguém que você quer de volta pra tua vida, que você ia gostar de saber que essa pessoa tá perguntando por você. Outras você não ia gostar tanto. Outras pessoas não iriam gostar dessa pessoa tá procurando, que é uma pessoa muito má pra você. Mas nunca te esqueceu. Agora eu tenho uma coisa pra falar, virgem. Eu tô vendo o desencarno de alguém. Alguém aí, próximo, conhecido, né, desencarnando, tá? Infelizmente. Meu virgem querido, que vocês tenham um excelente domingo, transmutando toda uma energia que não for bacana. Mas que seja o melhor domingo da vida de vocês, tá? Do mês de dezembro. Que vocês sejam abençoados de forma poderosa. Tchau, tchau, virgem.